Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, aqui é o Júlio César do canal Piva Tutorial Hoje eu vou mostrar um rádio para você que eu tenho mais ou menos 11, acho que 12 anos que eu tenho ele, da Sony Esse é muito bom, o nome é Sony Rádio Portátil AMFM CD USB MP3 Leitor de Cassete Mas antes disso eu queria pedir um favor para vocês, curta, comenta, compartilha e deixe aquele like maroto Ative o sininho para receber as notificações, que é Piva Tutorial no Youtube Com o mesmo nome, siga em todas as redes sociais, vou mostrar para vocês É esse aqui ó, que o cara estava vendendo no mercado novinho, 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 usou pouco Mas, ele já vendeu, é igualzinho o meu, estou só mostrando a foto para vocês ó Vamos lá Vocês viram aí, estou gravando com celular LGK61, nome para memória Aí ó, esse controle aqui eu arrumei ele, queimou, é o único dono, eu mesmo Aqui mandei arrumar porque o cara tinha um, aí que arruma rádio Igualzinho o meu, carcaça ele tinha um, que aqui já tinha, já estava com problema já Eu vou mostrar para vocês, vou pôr um pendrive aqui Aí eu tive que voltar a fazer a gravação, para não ter perigo de copyright, vamos ver se aqui não vai dar copyright ó Ele pega pendrive e ele ripa, por exemplo, do CD para o pendrive, ou só, acho que da fita não Ó, está no pendrive, está vendo ó É o hino do, eu tive que parar por aqui para não dar copyright, mas você viu ó Agora eu vou, ó, vou desligar, vou tirar o pendrive É só um pouquinho, só para vocês verem, que eu não posso ter copyright na música, entendeu? Você, a fita vai ser a mesma coisa ó Na verdade esse rádio aqui, já era o último lançamento de rádio com fita Eles já estavam tirando fora Vamos ver se essa toca-fita vai pegar Opa, peraí que não sei o que está acontecendo aqui, que não quer Deve ser a fita, vamos ver, tem um pacote de fita aí É, é, peraí que eu vou ter que pôr aqui, que ele está com vício Esse rádio É, para mim ter aproveitado e mudado que ele tem arrumado Mas não arrumou, peraí que eu vou no Função Tape Não, essa fita está ruim Deixa eu ouvir Não pego outra lá É, está com defeito, peraí É aqui ó Eu vou ver se eu pego o outro lá, aguarde um minuto aí Peraí É, você viu o raio que está chovendo aqui Mas queria pedir um pouco para você, curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto Que é Piva Tutorial no YouTube, com o mesmo nome e sigo em todas as redes sociais Agora vou colocar esse para ver, vamos ver Se ele vai Vou passar um pouquinho para frente Pode ser que eu passo ele para frente, mas vai ser difícil É, vai ser difícil passar ele para frente Tô fazendo mais esse vídeo aqui para mostrar ele para você só É, aquela foto que eu mostrei é de um cara que vendeu, ele estava zerinho Usou umas três ou quatro vezes Mas, ele vendeu R$999,00, não vale Paguei R$800,00, não vale Na época Comprei na Coupe Lá onde eu morava, Tatuí tem a Coupe aqui em Santo André Mas, não vale, acho que não Ó, tá com um problema aqui, tá vendo É, vou mostrar um pouquinho, espero que não dê Copyright Deixa eu virar o outro lado, só para mostrar para você, ó É, tomara que não dê Copyright É, direitos autorais, mas eu só vou mostrar para vocês agora Eu vou colocar o CD Eita, caiu aqui Ai, quebrou a capa Vou colocar um CD gospel aqui Que é da T-Family Vamos ver se vai pegar foco aí Cadê, 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 T-Family, T-Family Pera aí Ah, vou colocar Vamos ver se vai pegar Você viu a altura É o volume 10 Tá vendo, não vou colocar muito Só para vocês verem aí, ó Para não pegar, tentar não pegar Copyright Direitos autorais Agora, vou fechar, ó, ele tem É, REC, ela, CDUSB, ENTER Memória, SELECT CD, USB, né, que é pendrive Aqui você controla os grave Rock, dance, salsa, regga-ton Quer ver, pera aí Agora, vou abaixar um pouco Aqui, para não estar muito alto Vou colocar ela no Eu recomendo Se você for comprar a marca Sony Pode comprar aqui Que vale a pena Milhões que passam fome De retomar programas sociais Que incluam o povo O povo vai ter na rádio E de oferecer respostas também Aos orteios da classe média Frei Anastácio Ribeiro Do PT da Paraíba Acredita que Lula já começou A resgatar a harmonia entre os poderes Pois já se reuniu Com os dirigentes do Congresso E com... Pera aí Conselhos da classe média Acontece o processo de trânsito O diálogo com... Mulheres Ah, verdade A gente deu... Frei Anastácio Ribeiro É não... Faça o seu cadastro E Lula Jato Pera aí Que eu vou tentar sintonizar aqui De cento e sessenta mil votos Que recebeu nas últimas Outra história É... Esteja você de acordo ou não, mas... Liberal mais votado no Rio Grande do Sul Giovanni Scherini é contrário à retirada de toda a despesa com Bolsa Família do teto de gastos No entanto, o deputado acredita que novas privatizações podem arrecadar o dinheiro que o governo precisa Amaro Neto do Republicanos reafirma o seu propósito de fazer com que o Espírito Santo seja motivo de orgulho para todos que vivem no Estado O deputado afirma que a sua vitória nas urnas foi conquistada a muitas mãos Amaro Neto lembra que durante o seu primeiro mandato É o X-Pros Destinou mais de 150 milhões de reais em recursos para que o Espírito Santo investisse em áreas como saúde, educação, agricultura, esporte, segurança e cultura Vou desligar Aqui vocês estão vendo aí, ó Estou mexendo aqui, ó Tá vendo minha mão é a antena Aqui é o CD Fita Deixa eu tirar o controle Para não ter perigo Deixa eu ver quanto já foi 11 minutos É esse daí, ó Eu não vou colocar muito Aqui Ai, peraí Aqui se eu quiser Coloco Ele não tem Bluetooth Aí eu tenho que colocar O celular Ou qualquer entrada aqui Qualquer coisa de música Aqui dele Deixa eu ver se tá pegando aí Ah, tá, tá pegando Vocês estão vendo aí, né Ah, tá Peraí Deixa eu guardar aqui de volta Peraí Tá difícil Vocês viram aí Deixa eu desligar Deixa eu desligar Mostrar aqui, ó Para vocês, ó Dois alto-falante Dois tweeter Deixa eu ver se tá pegando minha mão Tá E o central Que é o que ele faz Bumbum Ele trocou aqui também Tinha rasgado Ele tinha igual a esse Vou mostrar aí para vocês, ó Aqui, ó Aqui é o seletor de chave Aqui é onde vai Na força Deixa eu ver Se vai pegar aí Opa Peraí Tem que tá pesado Vou mostrar aí embaixo Agora Aqui, ó O modelo dele Peraí Não sei se foi Aí aqui Aonde vai a pilha É aquelas pilhas Bem grandona Bem grandona Ai Eu só fiz esse vídeo Só para mostrar para vocês O rádio Pode ser que eu venda Pode ser que não Porque eu sou o único dono E eu gosto dele Tá Só quis mostrar ele Só Né Tá vendo, ó Peraí Que eu só quis mostrar Ele é Quer ver? Deixa eu ver Ó, quer ver? Rádio gravador com CD CA Barra 120 É Não Ponto 120 127 220 volts Bateria 12V 8 pilhas Tipo D ou equivalente Sony modelo CFD RG 88 880CP Marinha China Fabricada na China Já tá bem Que eu usei bastante Mas Ainda Funciona Pode ser que eu guarde ele É Já tá, ó Tudo Mas é bom, viu Eu recomendo Tá Se você for comprar Compre Sony Que eu recomendo Tá Até aqui Curta, comenta Deixa aquele like maroto Que você não pode receber notificações Piva Tutorial Com o mesmo nome Siga em todas as redes sociais Tá Até aqui E fique com Deus Se eu tiver mais alguma coisa Pra pôr no meu canal Eu ponho Tá bom E também Quando eu fizer tutorial Você vai ver no Piva Tutorial Todas as redes sociais Tá bom Até a próxima Fique com Deus Fui Tchau Tchau Tchau